PAM 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 zoom Chegamos a Devata Aryaman De Utara Palgunio ou de Purva Palgunio Depende como você quiser Mas como a gente já comentou no tempo védico Aryaman era o regente da primeira parte de Paul Gune e depois se transformou na segunda parte de Paul Gune, mas é lado A, lado B do disco da bolacha, então faz sentido tanto ver de uma forma como do outro, antigamente quando os ritos casamentórios eram feitos antes das nupces, era muito válido botar o Aryaman antes do sexo hoje em dia, como o Baga vem antes e depois as pessoas se casam e fazem o contrato e tem filha, etc também faz seu sentido botar Aryaman como o Tarapau Gune bom, então nessa imagem a gente tem aqui o elemento de Mercúrio, Buda, se manifestando através da cor verde e a proximidade com a parte final da da cama o lugar onde você eventualmente põe a sua cabeça o lugar onde você eventualmente lê um livro também e não exatamente o lugar onde estão as suas genitálias vamos colocar dessa forma mas isso é uma representação mais modernosa que fora o livro da Arade, mais uma vez esse livro daqui, que é um livro mais tradicionalista em relação a aqui do do período védico todos os outros seja o da Comila, seja o do Prastri Vede vão seguir mais essa noção relacionada a parte do ser do Tarapau Gune em vez do Purva Pau Gune aqui é uma vaca que é a parte do essa parte dos animais a gente não vai ver ainda tanto mas a gente tem aqui Súria como regente da parte inicial dessa Nakshatra e finalmente eu consegui a imagem certa outro dia eu fui gravar já tem umas duas semanas ou mais nossa isso foi antes de ir pra Brasília tem um tempo já e essa ideia do momento onde o noivo e a noiva são consagrados em casamento mas vamos lá essa Nakshatra a princípio do Tarapau Gune ela já está mais na parte de Virgem que é esse pedaço daqui da pontinha do de Virgem digamos assim parte mais próxima do leão lá do direito o braço esquerdo que está relacionado a essa parte final do leão por isso que eu botei essas duas imagens aqui está a parte da constelação sideral e vamos adiante então balançando um pouco menos está no Tamas Pariaia está na parte Radis do Tamas Pariaia está no pedaço Sátua então isso significa que dentro do processo de Tamas que é o segundo terço com nove partes que é o processo de sedimentação da consciência isso está terminando a parte de criação do processo de sedimentação que é a parte Radias nisso e está terminando porque está na parte onde elabora isso antes de ir para a parte do meio que é a parte Tamas então por isso que vai ficar Tamas Radias Tamas Tamas porque é do 10 ao 18 Radias porque é do 10 ao 12 e Tamas porque é 12 então Tamas em maiúsculo tudo Radias só primeiro em maiúsculo Tamas tudo em minúsculo aqui ainda está dentro do Mahabuta de fogo que é representado por esse símbolo pelo que eu entendo aqui no Duprestri V tem tanto o elemento de Simharashi com a ideia de Surya quanto também de Kanyarashi como o regente de Buda bom mas voltando lá essa Nakshatra no IAST se escreve Tarapalhuni não tem nenhum digamos assim diferença elas são as estrelas Beta e 93 Leones desculpa sendo que essa Deneboia o 2.14 é a mais brilhante dentro delas aqui não aparece o nome dela exatamente mas ela está por aqui essa Zavi qualquer coisa é essa outra Zavijava então ela está por aqui junto da Zavizaja ou qualquer coisa que meu vato permita nesse momento bom seguindo adiante é nesse lugar a gente normalmente fala sobre esse processo cosmogônico então lá do Ashuini desde o processo da inseminação até Zlesha o processo foi de formação no sentido do ser em todas as todos os aspectos tanto fisiológicos quanto psicológicos do processo de existência enquanto arrancar aí de Maga Maga teve o processo de fundamentação do eu em relação a se separar do passado ou de alguma forma criar um eu a partir do passado em Puro Apaguni tem a noção do sentimento de glória da conquista desse efeito e o Taro Apaguni volta ao trabalho volta a Kani Arashi virgem e uma coisa que eu separei aqui a pessoa já meio que ganhou a carteira de motorista já fez besteira em Puro Apaguni e agora tem que pagar as contas da multa que levou casa 6 Kani etc bom mas continuando se vocês lembrarem bem em Arra o Itcha é de Rudra era relacionado a esse aspecto de se tornar o senhor dos animais ok só que Rudra tinha uma outra conotação de que animais estavam sendo eram animais muito mais selvagens butas etc aqui em o Taro Apaguni esses animais são muito mais relacionados a o gado que tem valor que pode ser comercializado mas talvez também tenha-se em relação com os humanos algo a se pensar bom em termos de base celestial sutil a gente tem o aspecto da família das gerações das gerações prévias e da terreno da esposa do esposo no sentido de quem é o que vai ser o atual meio para que algo seja criado então a base superior é aquilo que foi digamos assim herdado para que você fosse criado e a base terrena é aquilo que é necessário para que algo novo seja criado então aqui o shakti é a capacidade de prosperar trazer riqueza e também fazer acordos Aryaman e Baga devem ser entendidos como o lado A e o lado B de uma mesma coisa eles meio que caminham juntos em todas as nakshatras que são purva e utara isso acontece a próxima vai ser o purva e utara também tem o purva barrapada e o tar barrapada mas ali já não é mais essa relação chukra surya mas tudo bem o que faltou aqui nada seguindo o rishi dessa nakshata é o pulashya pulashya sabtarishi e eu sempre mostro porque vai que a pessoa só está assistindo a partir daqui esse livro do Prash Trevede The Book of Nakshatras tem uma tradução também em espanhol dele para quem precisar Prash Trevede Celestial Portals Los Portales Celestiales eles traduziram para espanhol também e no geral as traduções do espanhol são infinitamente melhores do que as traduções do português porque a língua castelhana se envolve muito mais na definição da cultura dela a partir da língua do que o português mas isso é uma outra questão bom então esse rishi ele é relacionado a ter um cabelo sedoso nesse sentido uma pessoa assim charmosa uma pessoa bem cuidada que apara as unhas que faz a barba certinha não aquele cabelo porra louca é uma uma linhagem mais suave uma linhagem que te diria mais pudibunda o que isso significa é recatada em um certo grau lembrando que isso vai estar dentro do o que é uma relação bem contrastante com o porva polgune dos bastantes excessos aqui as pessoas tendem a ter mais uma reserva uma capacidade de fazer as coisas de uma maneira com algum grau de prudência essa relação dessa nakshatra é o único lugar que tem a regência de surya e a sub-regência em termos do vinshotra de buda e é um lugar que cria uma certa harmonia uma certa tranquilidade a próxima nakshatra que vai ser rasta e vai ser a buda e chandra aí o negócio já não funciona tão bem mas aqui é o regente o rei comandando o príncipe e a relação de surya e buda é muito mais suave do que a relação do buda com chandra mas tudo bem vamos adiante eu talvez ano que vem já comece a disponibilizar uma série que eu gravei no início do ano ainda já se foi um ano desde isso mas tudo bem a gente ainda está postando vídeo de 2015 mas da parte de Ayurveda nada contra um ano para ser publicado o de outros falando sobre a versão purânica dos grahas estou tentando achar aqui onde é que está esse livro mas a bagunça da biblioteca ainda segue então ele não está aparecendo tanto na minha frente mas tudo bem achei segura esse livro daqui Navagraha Purana do V.S. Eral essa outra série vai ser sobre esse livro daqui muito bom muito bom estou esperando o dia que o universo vai aprovar a publicação dessa série bom mas voltando a esse aspecto da junção de Aryaman e Baga é importante saber que esse deva originalmente está associado a Puro Apaguni não a Tarapaguni como que meio que todos os livros dizem via de regra mas só quem tem uma visão relacionada ao período vídico e não exatamente ao período purânico que isso aparece com mais clareza isso mostra uma certa mudança da forma de pensamento esse livro aqui o capítulo 15 vamos ver se dá pra ver alguma coisa se não dá pra ver alguma coisa eu leio porque se eu chegar mais perto cai o computador essa nakshatra ela ela não sei se é o ascendente ou se é a lua eu acho que é o ascendente é o ascendente de Arjuna eu estou estudando estou estudando estou escutando os podcasts da Glória Alieira do Mahabharata eu recomendo tem me divertido bastante e também uma parte importante do Arjuna o Arjuna pra quem não sabe é quem digamos assim trocou um lero com Krishna no Bhagavad Gita e um dos nomes dessa nakshatra também é Arjunis porque ela é meio avermelhada bom então nesse lugar Aryaman ainda aparece como aquele que prepara a procissão e que protege o processo do casamento pra que nenhum outro homem se meta no caminho essa parte é ótima eu falei no vídeo anterior e não consegui achar a referência aqui mas eu vou ler esse parágrafo que dá tempo Aryaman o regente de Purva Paulguni significa aquele que acompanha um amigo assim do peito ele está intimamente associado aos laços familiares e também é o regente dos atos de realização de contratos legais que entre outros era tido esse era está na minha parte como o contrato ou digamos assim o juramento de casamento hoje em dia o juramento não é uma palavra mais que se aplica isso com frequência até hoje o processo de casar ao redor do fogo é chamado do casamento de Aryaman o fogo de Aryaman seguram-se as mãos e se circunva não sei como é que é a palavra disso dá a volta no fogo com sete passos e o a noiva e o noivo imploram ou colocam um ao outro que com esses sete passos eu possa me tornar seu amigo que eu possa merecer a sua amizade que a nossa que a minha amizade me torne um contigo e que a tua amizade te torne um comigo bonito né bonito então a ideia do casamento verde que é uma ideia opa vai cair vai cair segura a ideia do casamento védico é que você não deve deixar as coisas cair assim então passe porque na vida nos relacionamentos tudo cai em algum momento e se você não tiver digamos assim bases firmes para aguentar os vindavais no geral aquilo acaba sendo facilmente destruído então Aryaman ele tem uma conotação que hoje em dia é muito associada o signo de virgem e da realização de contratos mas no período tanto védico como que eu conversei no vídeo passado que ele expressa o momento da saída de Surya a filha de Surya para encontrar com Soma no caso Chandralu quanto que no casamento de Shiva com Sati quando é feita toda a procissão olha lá vai passando a procissão saindo Sati da casa de Draksha que a gente já conversou um pouco sobre essa história e indo em direção aos Himalayas para encontrar com Shiva e ser aceito como esposa dele então esse processo de saída de um lugar que a sua vida no caso da Moiva da sua vida pessoal para uma nova vida para uma nova digamos assim realidade requer um devada requer uma benção uma proteção porque isso não é um processo fácil até hoje em dia é claro que hoje em dia o homem a mulher sai de casa e tal mas que seja existe um desafio existe um buraco nesse processo e o Aryaman garante que digamos assim o contrato seja bem feito e o Baga garante que o prazer seja bem feito então essas duas coisas geram um processo de sustentação tanto digamos assim da versão védica quanto da versão purânica do casamento é preciso haver clareza respeito dignidade que é a parte mais do Aryaman que hoje em dia está entre aspas em virgem e é preciso que haja desfrute prazer companheirismo docilidade que é a parte do Baga Baga também é uma arma no corpo humano relacionada à região pública é uma região que está associada ao desfrute ao prazer bom então por mais que você prefira o Aryaman sendo regente de Purva Palguni ou o Aryaman sendo regente de Utara Palguni isso em um certo sentido tanto faz porque o melhor é entender as nakshatras de Palgunis como uma parte traseira e uma parte dianteira se antigamente a parte dianteira estava com um motorista mais digamos assim responsável e atrás estava as núpcias e hoje em dia isso mudou as núpcias estão na frente e atrás está digamos os pais assinando o casamento ou digamos cuidando do filho que foi gerado ali isso relativamente não tem problema por favor entendam essa correlação entre Aryaman e Baga como um tandem aquela bicicleta que são duas pessoas pedalando uma mesma bicicleta e você digamos assim tentar analiticamente separar essa bicicleta não é muito válido neste aspecto que a gente está falando porque esses dois dêvatas essas duas funções devem ser entendidas de uma maneira conjunta parte A e parte B de um todo chamado Palgunis tá bom então é isso pessoal estamos de volta depois de um certo intervalo aí da nossa Jyotya Namastê Saryanakshatras se você curtiu pode curtir se você não curtiu pode não curtir se você quer comentar e mandar compartilhar beleza é mas o seguinte eu só me pronuncio sobre mapas de pessoas etc por atendimento por comentário do youtube me parece meio irresponsável de fazê-lo então se você receber a mensagem me manda um e-mail para o tiagonamastê arroba gmail.com para a gente abrir teu mapa não se preocupe não é nada pessoal é uma política de digamos assim responsabilidade de autistica tá bom então é isso pessoal grato aí mais uma vez por estarmos juntos vamos para a rasta é devagar é devagar é devagar é devagar é devagar é devagarinho é devagar é devagar é devagar é devagar é devagarinho é devagar é devagar é devagar é devagar é devagarinho